Fala aí meu povo, maravilha, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um videozinho aqui da Escola Rivers, beleza? Daniel Rivers falando e antes de mais nada já deixa o seu like, se inscreve aí que isso ajuda bastante a gente. E o seguinte galera, eu estou continuando aí a última aulinha para quem perdeu, estou deixando ela aí na descrição do vídeo, tá? Eu tinha começado, começado mesmo, só uma apresentação sobre esse universo de cinemática aqui dentro da Real. Então sim, é uma aula mais voltada para o pessoal de técnica ou arte, que quer pegar o seu personagem, colocar na Real, fazer de repente uma ceninha mais voltada com uma pegada mais cinematográfica, etc. Inclusive até deu uns toques para a galera estudar mais sobre enquadramentos, né? Só citei alguns termos aqui. O foco não é uma aula de cinema, é sim mostrar a parte técnica, beleza? Então eu vou estar continuando mostrando outras partes que são muito importantes. Então lembrando que eu peguei uma cena e coloquei subsequências dentro dela, que são basicamente nossos takes, beleza? São nossas alterações aqui, tá? De câmeras, tá? Uma coisa muito pertinente, galerinha, é a gente ter bastante certeza sobre os times. Aqui eu coloquei 4 e 4 para dar uma blocada mesmo, tá? E o que eu quero mostrar, na verdade, é um lance sobre colocar personagens com animações já aqui dentro, tá? Tem um jeitinho específico para quem já mexe aí na Real, já deve ter grandes noções. Só lembrando, eu tô até deixando também aí no link da descrição, que eu dei uma aula aí sobre retarget na Real 5, tá? Que eu vou estar usando justamente um personagem principal, né? Aqui no caso os manequins, que eles vão servir como base. E eu tô pegando um pacote de animação lá do Marketplace, tá? Para fazer alguns placeholders de animação aqui para esse cara em idol, né? Fazendo um movimentinho para não ficar justamente uma estátua, né? Então justamente eu tive que fazer a técnica de retarget, tá? Então eu peguei essas animações aqui, ó, tá? De idol. Então obviamente elas não estavam setadas para funcionar nesses manequins originais aqui da Unreal, tá? Então, por exemplo, essas carinhas aqui, tá? Então agora eles estão com retarget feito para o oficial aqui da minha cena. Então é o seguinte, ó. Eu já gerei até um específico aqui, tá? Ele tá com o nome de um pouquinho mais complexo. Vou deixar somente idol o nome dele para identificar ele mais rapidinho. E o seguinte, aqui, vamos voltar para a nossa cena. Vou colocar na minha cena 1, tá? Então eu não vou colocar ele especificamente. Vou colocar o skeleton base, tá? Que é o meu, deixa eu até sair desse enquadramento aqui para eu poder navegar de forma livre. Tem uma direção, né? Aqui mais bacaninha. O que eu vou estar fazendo, ó, é pegar o meu skeleton base oficial. Coloca ele aqui. Tá? Coloca, posiciona a posição que vocês quiserem. Tem um truque que é segurar shift, né? Deixa eu até fazer isso aqui para mostrar para vocês. Que é segurar o shift. Aí arrasta ele aqui para a cena. Ele já vai, ó. Ele já vai para o seu level sequence, tá? Isso aqui facilita horrores. É um alguns cliques a menos aí que vocês estão, tá? É, economizando aí. Então você pode reparar que ele já vem com animation. E ele só vai funcionar aqui animações. Tá? Bem pertinente reforçar isso aqui. Só funcionam animações que estão atreladas àquele esqueleto específico. Então no caso eu coloquei, eu fiz todo o lance de retargete para eu poder ter essa animação de idol funcionando nele, ó. Tá? Então se vocês repararem, ó. Vou colocar ele aqui. É que no caso, ó. O que que acontece, ó. Ele tem todo esse tempo de duração que é maior do que 10 segundos. Que era o que eu tinha colocado. Aliás, bem maior mesmo, né? Vou colocar uns 50. Ele dura aqui, ó. Praticamente 20 e tantos segundos, né? E depois o próprio personagem morre. Dá para ver que ele some, ó. Por quê? Porque o tempo de exposição de animação dele é maior. Só que o personagem aqui em si, ó. Ele não dura isso tudo. Ele tem que estar junto com a cena. Opa. Então se a gente aumentar aqui, ó. Ele ainda está sumindo. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui essa exposição. Deixa eu fazer um take separado. Só para dar esse exemplinho. Eu vou deixar você. Vou deixar você aqui. Não vai me atrapalhar em nada. É só para eu ter um take livre de tempo, né? Para eu poder manusear o tempo. Então isso aqui vai ser um teste. Só para eu mostrar para vocês. Tá? Onde eu vou estar colocando um novo. Cadê o manequim? Mexe. Colocar o esqueleto mexe oficial. Taca ela aqui dentro. Actor to sequence. Beleza. Colocou a animaçãozinha de idle. Tá? E aí, ó. Colocar aqui toda essa informação. Beleza. E depois ela volta. Dá para ver que ela volta para o idle. Porque acabou a animação. Então um truquezinho bobo, né? É você simplesmente pegar e prolongar aqui, ó. Você clica no cantinho dele, ó. E ele faz um loop. Se vocês repararem bem, ó. Ele faz até uma linhazinha mostrando que ele terminou a animação aqui. Para que o animador saiba que se o primeiro e o último frame estão iguais, você faz o tal do loop. Você faz a sua animação não ter essa carinha aí de... Até aquela quebrinha no final, né? Porque justamente o seu último frame ficou tão diferente do primeiro que quando você chega lá e pula para o primeiro frame, né? Que acontece quando você dá o plane loop. Ele vai mudar a posição para o primeiro frame. Aí vai dar aquela parada um pouquinho mais diferente. Então tem ocasiões. Se eu quero o DP de que ele esteja em idle e depois para a animação, porém ele fique congelado com o último frame. Tem um truque que é botão direito em properties. Vocês estão vendo aqui, ó. When finished, a gente pode deixar aqui um keep state, ó. Então quando ele estiver tocando a animação e parar, ó. Não tiver mais nada aqui. O que ele vai fazer, ó. Simplesmente ele vai congelar no último frame. Tá? Ou então você deixa em loop mesmo. Tá? E o seguinte, ó. Dá para a gente também mexer no tempo disso aqui, ó. Se você segurar o ctrl, ele aparece um reloginho ali, ó. O que você pode fazer, ó. Por exemplo, diminuir para caramba. Ó. E ele fica uma animação em fast forward. Né? Porque ele está durando menos tempo agora, né? Mas ele tem todo aquele monte de movimento para fazer. Beleza? E também tem o contrário. Que é você prolongar e ele fica em slow motion. Então tem esses exemplinhos aqui para mostrar para vocês. Eu vou gerar rapidão aqui. Uma outra animação. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Export. Content. Dar o nome de idle2. Vou mostrar de exemplo para vocês que eu posso também estar trocando no final da sequência. Por exemplo, cheguei aqui, né? Eu posso pegar outra animação, de repente, por aqui. Vai no maisinho. E agora tem um idle2. Você pode muito bem pedir para somar, ó. Então quando acontece aqui, ele vai tentar somar uma animação com a outra. Fica meio esquisito, né? Então se eu colocar até o idle2 por cima, ele vai tentar fazer um intermediário entre os dois. Então o legal é você cancelar e deixar só uma animação funcionando mesmo. Só de você arrastar, você está cortando direitinho, tá? E aí sim ele vai dar essa quebra de movimento porque ele não vai fazer um blend. Você não está pedindo nenhum blend. Só para mostrar para vocês que é possível fazer isso, tá? Mas beleza, isso aqui era só um exemplo, tá? Vamos voltar aqui para a minha... Será um lab, tá? No take 1. Eu tinha esse camarada aqui. Vou deixar alinhado idle por enquanto. Vou tirar o teste daqui. Não quero mais, tá? E eu tenho agora dois manequinhos porque eu estava usando um para a cena de teste e outro para o laboratório. Está aqui. O beletone está aqui já em idle. Mostrando o take final. Você volta para cá. Temos agora... Para eu deixar ele... Tem que ligar esse cara aqui para eu conseguir visualizar a sequência correta. Então ele está aparecendo ali. Ou deveria estar. Ah, ele só está meio mesclado, né? Então vamos jogar ele um pouquinho mais para cá. Pronto. Fechou. E obviamente ele não aparece no take 2 porque ele não foi inserido aqui. O que a gente pode fazer simplesmente é voltar no take 1. Dar um ctrl-c nele. Vai no take 2 e dá um ctrl-v, ó. Ele aparece ali. Com as mesmas configurações, ó. Ele está aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui a gente insere animações de personagem. Então é só administrar o lance do esqueleto. Fechou, galera? Eu queria deixar um videozinho só para isso aí. Vai ajudar bastante vocês. Fechou? Valeu. Até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL